Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olá, amigos do Grupo Santo Asselmo. Sejam bem-vindos. Hoje, 21 de abril, é uma data muito importante para todos nós. Exatamente. Hoje é o nosso dia de festa. Hoje é o dia de Santo Asselmo de Canterbury. O santo que inspirou a criação deste grupo. O santo que intercede por nós. O santo que nos desafia e nos motiva a vivermos a fé de uma forma inteligente e em busca do conhecimento. Então, em homenagem ao nosso padroeiro, nós vamos fazer hoje dois vídeos. O primeiro, onde vamos falar da vida de Santo Asselmo. E o segundo, vamos explorar um pouco o grande pensamento deste intelectual e santo católico. Então, feliz dia de Santo Asselmo para todos vocês. Fique conosco e vamos adiante. Pode virar a página. Santo Asselmo é conhecido por três nomes. Nós o conhecemos como Santo Asselmo de Aosta, porque ele nasceu na cidade de Aosta, na Itália. Alguns o conhecem como Santo Asselmo de Becque, porque ele foi abade do mosteiro de Becque, na França. E outros o conhecem como Santo Asselmo de Canterbury, em razão dele ser ou ter sido arcebispo de Canterbury, na Inglaterra. Eu prefiro chamá-lo de Santo Asselmo de Canterbury, que foi o último posto, a última missão que ele recebeu da igreja durante toda a sua vida. Santo Asselmo nasceu em 1033, na cidade de Aosta, na Itália. E morreu em Canterbury, na Inglaterra, em 1109. Então, você percebe aí que ele é um homem da segunda metade, né? A sua vida adulta e a sua vida intelectual ocupa principalmente a segunda metade do século XI, né? O século XI. E um pouco o início do século XII. Anselmo nasceu numa família muito rica, na cidade de Aosta, né? A sua família tinha relação de parentesco com a casa de Savoia, que mais tarde, quando dá a unificação italiana, né? Vai se tornar a família soberana. Era filho de um homem muito rico, de uma família socialmente muito bem colocada, naquele momento, no reino da Borgonha, né? Que era um dos reinos, um dos muitos reinos que mais tarde vão formar a Itália. E uma família católica. Embora não fossem católicos devotos ou católicos de uma vida mais inteira, né? A Deus. Mas eram tradicionalmente católicos. A ponto de o próprio Anselmo, quando jovem, por volta dos 15, 16 anos, ter manifestado o seu interesse em ingressar na vida religiosa. No entanto, o seu pai, apesar de católico, não comungava com a ideia de ter um filho religioso, um filho padre, um filho monge. E imediatamente o seu pai tentou impedir o seu acesso a uma vida religiosa. De tal maneira também que as congregações que ele procurou também o rejeitaram em razão da sua pouca idade, né? Aos 15 anos. Essa primeira frustração levou o Anselmo a praticamente esquecer um pouco a vida religiosa. Aquele fervor de se tornar religioso, uma vez frustrado pela oposição do seu pai e pela rejeição dos próprios mosteiros que existiam na sua região, em razão de sua pouca idade, fez com que ele desistisse dessa ideia. Então, Anselmo completa ali os seus estudos e segue uma vida de relativa distância de Deus. Sim, o início da idade adulta desse grande santo vai se assemelhar um pouco à vida de Santo Agostinho. Ele era um homem rico, um jovem rico, tinha bastante dinheiro e ele usou esse dinheiro para obter prazeres, para viver uma vida, vamos dizer, de diversões, de frivolidades, de banalidades e de viagens pela Europa. Mas, durante uma dessas muitas viagens, quando ele já estava ali a partir dos 25, 26 anos, algo vai mudar em sua vida. Vamos ver. Depois aí de mais de 10 anos de uma vida de banalidades, de frivolidades e, enfim, de curtição, vamos usar essa linguagem mais moderna, Anselmo chega na região onde hoje é a França. E lá, ele faz amizade com um monge beneditino chamado Lafranco. Lafranco é um monge do mosteiro de Beck, na França. E a amizade de Anselmo com Lafranco vai se consolidar e isso vai levar o Anselmo a um processo de conversão. É uma situação muito curiosa porque o jovem e sábio Agostinho, lá no século IV, 700 anos antes de Anselmo, quando ele chega na cidade de Milão, ele também encontra o bispo de Milão, Santo Ambrósio, com quem trava uma relação de amizade e disputa intelectual e dessa amizade vai nascer a conversão de Agostinho. É algo parecido que vai acontecer com Santo Anselmo quando ele conhece Lafranco. A relação entre esses dois intelectuais, a relação de amizade, de disputa, de conversas e de debates, vai levar o Anselmo à condição de uma conversão. Isso é mais ou menos ali por volta dos 27 anos. Então, como ele é um homem de 1033, ele vai ter, vai ser lá pelo ano 1060, por ali, aos 27 anos, ele então se torna, não só se converte, como ele também ingressa na abadia de Beck. Ele se torna monge beneditino. Então, a conversão de Anselmo, graças à sua relação de amizade com Lafranco, é tão grande que ele não só se converte, como imediatamente se torna religioso, retornando àquele antigo sonho da adolescência, de aos 15 anos, quando ele tentou entrar na vida religiosa, ele ingressa agora aos 27 anos, graças a essa amizade com Lafranco. Mais tarde, algum tempo depois, o Lanfranco é designado para um outro mosteiro. Então, o Anselmo vai se tornar o prior, o superior do mosteiro de Beck. Por isso, ele é também conhecido como Anselmo de Beck. E aí, tem uma questão interessantíssima. No momento em que Anselmo se torna o prior, o superior do mosteiro de Beck, ele começa a colocar para fora todo o seu fervor, não só espiritual, não somente espiritual, mas, sobretudo, o seu fervor intelectual. E ele transforma a abadia de Beck, o mosteiro de Beck, num grande centro de conhecimento. Na verdade, isso já havia sido iniciado pelo Lanfranco, mas o nosso amigo Anselmo vai dar uma força, um gás, e Beck vai se tornar um centro de intelectualidade, atraindo estudiosos de toda a Europa. E é nessa época que Anselmo começa a construir a sua obra intelectual, que nós veremos no próximo vídeo. Ele fica muito tempo em Beck, por mais de 14 anos, como prior de Beck. Mais tarde, ele é feito abade do mosteiro, abade de toda aquela região de Beck, se tornando o superior dos monges beneditinos. Lembrando aqui que os monges beneditinos é praticamente a ordem religiosa, provavelmente a mais antiga que existe, ou uma das mais antigas que existe. oriunda ali no século V, graças ao trabalho de São Bento de Núrcia, que escreveu uma regra sobre como devem viver os monges, e essa regra se tornou a inspiração de várias outras ordens religiosas. Santo Anselmo foi um monge beneditino, ali, né, 600 anos depois da vida de São Bento de Núrcia. Nesse momento em que Santo Anselmo é feito abade da região de Beck, da abadia de Beck, o Lanfranco, que era o seu antigo mestre, que foi o seu antigo diretor espiritual, já era arcebispo de Canterbury, na Inglaterra. E como a região da abadia de Beck, pegava toda a região norte da França, aquela região da Normandia, e também a região central e sul da Inglaterra, com alguma frequência, o Anselmo viajava à Inglaterra, cruzava ali o canal da Mancha, né, Beck fica na região da Normandia, no norte da França, ele cruzava o canal e ia até a Inglaterra, porque ele tinha de estar presente junto aos seus mosteiros, né, verificar os bens, as propriedades, verificar a conduta dos mosteiros na Inglaterra, e também para visitar o seu amigo, né, e orientador espiritual Lanfranco, no acervo espado de Canterbury, né. E aí o Lanfranco já era um homem bem mais velho, já estava mais idoso, e isso vai ter uma repercussão interessantíssima na vida de Santo Anselmo. Vira a página. No ano 1093, o Lanfranco já era um senhor já de bastante idade, Anselmo era um homem já de 60 anos, um homem idoso para os padrões da época, e então Lanfranco deixa a Sé Episcopal de Canterbury, na Inglaterra, em razão da sua idade, e o seu substituto natural é Anselmo, né, é Santo Anselmo ou Abade de Beck. Ele não só substitui Lanfranco como Prior e Abade de Beck, como mais tarde ele se torna o candidato natural a substituir Lanfranco como arcebispo de Canterbury. E aí nós temos um problema, né, o rei da Inglaterra, o Guilherme II, ele tinha uma indisposição muito grande para com a igreja e para com o papa da época, o papa Urbano II. Ele chegou a confiscar os bens da igreja assim que Lanfranco deixou o acervispado de Canterbury e ele se opunha tenazmente à nomeação de Santo Anselmo, né, por quê? Porque Anselmo era um homem muito forte, já era intelectual consagrado e Anselmo não aceitava uma situação muito comum na época que era uma certa hegemonia dos poderes, vamos dizer, dos poderes seculares sobre o clero e sobre a igreja, né. Essa distinção entre a igreja e o governo de um determinado país não era muito clara nesse momento, né. Então nós tínhamos momentos em que a igreja se sobrepunha ao poder civil e nós tínhamos momentos em que o poder civil se sobrepunha ao poder, vamos dizer, eclesiástico, ao poder da igreja. E Anselmo vive num desses momentos de tensão e a sua tensão é com o rei da Inglaterra, o Guilherme II. Mas depois de muita negociação e muita discussão e muita firmeza por parte de Anselmo, ele assume, né, em 1093, por volta dos 60 anos, a sua última função, né, o arcebispado, a condição de arcebispo de Canterbury, a sede da igreja na Inglaterra. E aí nós teremos um governo que vai ser marcado, um governo de Anselmo que vai ser marcado por duas situações curiosas. Primeiro, a sua consolidação como pensador e como intelectual, né, Anselmo vai ser aí um dos fundadores do pensamento ou da chamada filosofia escolástica, que é o modelo de pensamento, o modelo de teologia, o modelo de filosofia que vai dar sequência aos séculos XII, XIII e seguintes, né, como forma de relacionar a fé católica, a fé cristã e a razão ao conhecimento. E é daí que vai nascer, por exemplo, o nosso próprio lema, o lema do nosso grupo, Sato Asselmo, Fides Querens Intellectum, né, A Fé em Busca de Conhecimento. Mas ao lado desse grande trabalho intelectual, Anselmo vai ter também o seu conflito político com Guilherme II, sobretudo porque o Guilherme II sempre vai querer interferir na nomeação de bispos, interferir na nomeação de padres, interferir no governo de Anselmo. E Anselmo vai defender, né, como é próprio de um homem de Deus, como é próprio de um bispo católico, a primazia da igreja, a universalidade da igreja e a autonomia da igreja em relação ao Estado. Esses conflitos com Guilherme II vai levar Anselmo a viver, durante o seu período em Canterbury, dois grandes exílios. Exatamente. Ele foi exilado da Inglaterra por defender a integridade e os princípios e a fé católica e a não submissão da igreja ao governo inglês. Então, ele prefere, durante um determinado momento, isso aconteceu pela primeira vez em 1097, ele vai preferir ser exilado a se submeter ao domínio ou aos caprichos do rei inglês que queria manietar a sua ação, que queria coordenar, que queria submetê-lo à condição de, vamos dizer assim, de um fantoche do rei. Anselmo, afirmando a independência, a integridade e a supremacia da igreja neste mundo, vai preferir se exilar a se submeter aos caprichos de Guilherme II. Mas veja, não foi somente Guilherme II que se indispôs com Anselmo. Anselmo era muito firme e, por isso, o sucessor de Guilherme II, o Henrique I, a partir do ano 1100, também vai querer, de alguma forma, controlar e interferir na atividade do arcebispo Anselmo de Canterbury. E, mais uma vez, Anselmo, na sua firmeza, na sua grandeza, na sua fidelidade à igreja, vai se indispor com o futuro rei, com o novo rei, com o Henrique I. e isso vai levar novamente a uma segunda, a um segundo exílio, isso já por volta do ano 1105. E, quando o Anselmo já é um homem bem idoso, mas mesmo na sua velhice, mesmo na sua... enfim, já no ocaso de sua vida, ele não vai deixar de defender a igreja, ele não vai deixar a sua fidelidade à igreja, e ele não vai se submeter ao poder real de Henrique I. Então, ele novamente é exilado. É claro que, nesse processo de exílio, ele vai tentar negociar, vai tentar voltar, mas sempre reafirmando a sua fidelidade à igreja, e sempre reafirmando a independência da igreja em relação ao poder secular. No ano de 1107, Anselmo, por meio da chamada concordata de Londres, no acordo com Henrique I, ele consegue voltar à Inglaterra, tendo assegurado, graças à sua força, graças à sua capacidade de argumentação, graças à sua firmeza, graças à sua fidelidade à igreja, ele assegurou a autonomia da igreja da Inglaterra, da igreja católica na Inglaterra, em face não só do rei Guilherme II, como de Henrique I, a autonomia da igreja para nomear os seus bispos, para nomear os seus padres, para governar os seus bens, e para dispor sobre a sua doutrina. Anselmo é, nesse sentido, como arcebispo, cuja função é governar, santificar e ensinar, ele é um gigante da igreja católica. Um homem que cumpriu a sua função de arcebispo, sem se submeter, que exerceu o seu governo de arcebispo, lidando num conflito constante com dois soberanos, sucessivamente, para garantir que a fé católica pudesse vigorar naquele país, no local que estava sob seu governo, com total autonomia, sujeita exclusivamente às leis de Deus e da igreja. Anselmo é um exemplo de bispo como o bispo que governa a sua diocese, com firmeza, com clareza e com fidelidade a Deus e a igreja. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouco sobre o pensamento de Santo Anselmo. Santo Anselmo morreu no dia 21 de abril do ano 1109, a 913 anos. No ano 1720, o Papa Clemente XI canonizou Santo Anselmo e fez dele o padroeiro dos intelectuais católicos. Então, todo católico que pretende se aprofundar na fé católica para se tornar um grande conhecedor da fé, um intelectual católico, tem de ter Santo Anselmo como seu padroeiro. Por isso, nós escolhemos Santo Anselmo como padroeiro deste grupo, de todos nós, que queremos conhecer cada vez mais a fé católica. Que Deus abençoe a todos vocês e que Santo Anselmo interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Obrigado.